O Corte de Paulo, então é um aplauso. O Corte de Paulo, então é um aplauso. Mádea o outro, vamos aqui. Arna, que feira e persistente Que salva a nossa gente Com lembranças no olhar Herança Pessuro de um povo Memória do passado Dos tempos que não voltam É demais De esperança e desaldade Sorrisos de amizade Mas o braço está em mar O sono alcançado Relembrando o passado Reces Guerreiras e triunfantes Aventuras caminhantes Vou voltar sem parar Somando o que eu peço Para sempre recordar Imaginar o amor profundo Sentimentos juntos Pensamentos seus Distantes nos meus Entender que estar Sozinho Não é o caminho Recomenzar O futuro O mundo O regresso A casa Abraçar-nos meus Escutar-me aos seus Encontrar-me aos seus O amor Verdadeiro Vida Vida Andando Conforme caminhamos Despertando a tensão Sorrisos 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 Saudades do que não, mensagem de esperar, união e força, ou faltadas na minha mão, largadas na minha mão e largadas na alcança. Saudades do que não, oh, 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 oh. Oh, 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 oh